Lari, vamos para a quinta questão que você pediu. É um problema de trigonometria. Então, dê uma olhadinha no material que eu preparei para você. Vamos lá, então? De olho! Bom, aqui está, então, o enunciado que você mandou, né? Uma questão de trigonometria. Diz assim, considere a figura abaixo em que ABCD é um quadrado. Aí diz mais as outras coisas aqui e as alternativas. Lari, para não carregar muito essa tela, vou fazer o seguinte, eu vou aumentar esse quadrado para ficar mais fácil de você enxergar. Então, olha lá, aumentei, tá bom? Então, diz assim, considere a figura abaixo em que ABCD é um quadrado. Então, se isso aqui tudo é um quadrado, um quadrado tem a característica de ter todos os lados iguais, então me permita, eu vou dizer, por exemplo, olha lá, veja na figura. Vou chamar isso ali de lado L, L minúsculo, tá bom? Claro, o AB vale L minúsculo, o BC L minúsculo, CD L minúsculo, e o AD ou DA L minúsculo, tá bom? Bom, mas nem diz mais o enunciado. O arco, ó, arco B, é um arco de circunferência de centro A. Pera aí, olha na figura. Se isso aqui é um arco, quer dizer, um pedaço da circunferência de centro A, a conclusão que eu tiro, então, é que esse pedacinho amarelo aqui, o lado, L, seria o raio dessa circunferência. Tem lógica, né, Lari? Mas se isso aqui é o raio da circunferência, então, isso daqui também vai ser o raio da circunferência. Concorda comigo, Lari? Né? Vai até o arco, vai até o arco. Então, vale L também. Tem lógica, né? Porém, Lari, tá vendo essa reta, esse segmento de reta que vai do A até o C? Não é a diagonal do quadrado? Hum! Tem uma dedução, tem uma dedução, pra você descobrir aí a diagonal do quadrado em função do seu lado, tá? Não vou deduzir. Se você quiser, eu deduzo pra você, tá? Mas eu posso tranquilamente escrever, então, que AC, o segmento AC, diagonal do quadrado, e que nós sabemos que vale a diagonal do quadrado, L raiz de 2. Então, todo esse segmento aqui, olha na figura, na figura, o segmento que vai do A até o C, vale L raiz de 2. Mas, peraí, esse pedacinho que vai do A até o E, não vale L? Então, olha o que vai piscar lá na figura, Lari, aquela parte laranja. Essa parte laranja seria ou não seria toda a diagonal menos esse L? Se você pegar toda a diagonal e tirar o L, então, menos o L, é o que sobra naquela parte laranja. Concorda comigo, Lari? Mas só que todo esse segmento aqui é L raiz de 2 menos L. Olha como é que eu escrevo. Olha lá. L raiz de 2 menos L. Pronto. É o pedacinho laranja. Tá bom? E outra coisa. Toda diagonal de quadrado, né? O quadrado tem a característica de ter todos os ângulos, né? Todos os ângulos de 90 graus. A diagonal divide esse ângulo pela metade. É uma piscetriz, tá? Dividido pela metade, metade de 90 graus. 45 graus, então, mede esse ângulo. Certo, Lari? O que mais que diz? E EF, esse segmento EF, é um segmento de medida raiz de 2 e perpendicular a AC. Olha lá. Perpendicular. Forma 90 graus e ele vale raiz de 2. Tranquilo essas deduções aqui, Lari? Vamos fazer o seguinte, Lari. Tá vendo esse triângulo que foi formado aqui? Pra não carregar essa figura, eu vou transportar esse triângulo pra cá. Olha lá. Transportei. Tá bom? Por que isso? Porque agora eu quero que você se lembre das relações trigonométricas num triângulo retângulo. É. Seno, cosseno e tangente. Lembra disso? Lembra? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você olhar aqui, o ângulo que nós temos é de 45 graus. Eu tenho o seu cateto oposto, que é o raiz de 2, e tenho o seu cateto adjacente, que é o L raiz de 2 menos L. Então, o que eu vou usar? Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, o alfa é 45, então fica a tangente de 45, cateto oposto, raiz de 2, cateto adjacente, L raiz de 2 menos L. Acontece que a tangente de 45 é um dos arcos notáveis, Lari. Lembra dos arcos notáveis? 30, 45 e 60. Você tem que saber, meio que de cor, né? O seno, o cosseno e a tangente desses três arcos. A tangente de 45, Lari, vale 1. Olha lá. Ora, Lari, esse L raiz de 2 menos L está dividindo, ele passa multiplicando 1. Então, vai ser ele mesmo. Olha lá. L raiz de 2 menos L igual a raiz de 2. Se eu colocar o L em evidência, fica L em evidência, raiz de 2 menos 1. Lari, se você pegar esse L e usar a propriedade distributiva, ele passa multiplicando para dentro do parênteses, volta para aquela expressão de cima. Tá bom, filha? Como não cabe mais nessa tela, eu vou repetir essa última expressão na próxima tela. Então, tá lá. Repetir a expressão lá na próxima tela. Só isso que eu fiz, tá? Lari, o que esse raiz de 2 menos 1 está fazendo com o L? Está multiplicando, né? Todo esse parênteses está multiplicando. Então, ele passa para outro membro fazendo a operação inversa, que é dividindo. Então, olha lá. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 menos 1. Bom, Lari, você deve ter aprendido no negócio que quando você tem no denominador raiz, somando ou subtraindo, como é o caso aqui, com outro número, você deve ter aprendido a reescrever isso aqui de modo que desapareça a raiz no denominador. A isso nós chamamos de... Vou racionalizar. E você aprendeu a multiplicar e dividir pelo conjugado do debaixo. Lembra disso? Multiplicar e dividir pelo conjugado. Não? Então, olha lá o que vai acontecer. Presta atenção, olha lá. Olha lá. Multipliquei, olha lá. Multipliquei e dividi pelo conjugado do debaixo. O que é o conjugado? Você viu que até alterei a cor? Você não tinha lá no denominador raiz de 2 menos 1? O conjugado é raiz de 2 mais 1, raiz de 2 mais 1. Se você observar, Lari, eu não estou alterando, fazendo essa operação, eu não estou alterando o sentido original que eu tinha aqui, L igual a tudo isso. Sabe por quê? Na verdade, eu estou multiplicando por 1. É, porque raiz de 2 mais 1 divididos por raiz de 2 mais 1 são duas quantidades iguais sendo divididas, que dá 1. Então, eu estou multiplicando por 1. Então, eu não estou alterando. Um elemento neutro da multiplicação, não é verdade? Eu só estou reescrevendo para tentar tirar a raiz do denominador. Escrever de uma forma diferente. Só isso. Bom, feito isso, Lari, você vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ficando assim, olha. Raiz de 2 que multiplica raiz de 2 mais 1. Olha lá. O de cima com o de cima. E quando você multiplica o de baixo com o de baixo, dá 2 menos 1. Oi, Bara. Como assim tão rápido? Eu sei, filha. Você provavelmente iria pegar aqui o raiz de 2, usar a propriedade distributiva. Você ia pegar esse raiz de 2 e iria multiplicar por cada um que está lá naquele parênteses. Não é verdade? Depois você pegaria o menos 1, multiplicaria também por cada um que está ali naquele parênteses. Mas para não perder tempo, sabe como você pode fazer? Sempre que você tiver, olha aqui, números iguais. Pode ver. Raiz de 2, 1. Raiz de 2, 1. São números iguais. Separados por sinais diferentes, menos e mais. Não perca tempo em querer multiplicar tudo, usando a propriedade distributiva. Basta você multiplicar. Olha lá, presta atenção. O primeiro com o primeiro. É. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz quadrada de 4, 2. E multiplica o segundo pelo segundo, olha lá, piscando. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Pronto. Você ganha tempo. Tá bom, filha? Mas somente quando forem iguais os números. Separados por sinais diferentes. 2 menos 1 aqui embaixo, 1 dá 1. Precisa escrever sobre 1, Lari? Não, né? E já usando a propriedade distributiva aqui em cima, nós vamos tirar que o L vale 2 mais raiz de 2. É, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que dá 2. E raiz de 2 vezes mais 1 dá mais raiz de 2. Tá bom, filha? Bom, descobri o valor do lado, então, desse quadrado. Vamos ver o que o problema está pedindo? Eu quero o valor do segmento AB mais AC. Olha lá, AB mais AC. AB. Se você olhar lá na figura, o AB, eu não chamei de L. Então, olha lá. L é o AB. Mais AC. AC não é a diagonal? E eu acabei descobrindo que a diagonal é L raiz de 2 pela fórmula que está ali em cima. Lembra? Então, está lá. L raiz de 2. Pegou? Se você colocar o L em evidência, vai ficar L que multiplica 1 mais raiz de 2. Tem lógica, né? Só que esse L eu acabei descobrindo aqui embaixo. Então, vou substituir. Olha lá, veja, piscando. Só substituir o L. Agora, você vai usar a propriedade distributiva aqui. Laria, aqui você vai ter que usar toda a propriedade distributiva, porque não são números iguais, separados por sinais diferentes. Tá bom? Então, olha lá. 2 vezes 1, depois 2 vezes raiz de 2, depois raiz de 2 vezes 1 e raiz de 2 vezes raiz de 2. O que vai resultar nessa expressão. Juntando 2 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, dá 3 raiz de 2 e 2 mais 2, 4. Olha lá. 3 raiz de 2 mais 4 é o valor dessa expressão. Voltando para o enunciado, então você descobriu que o segmento AB mais o segmento AC, 3 raiz de 2 mais 4. E a alternativa que se encaixa, letra A, que está piscando ali. Tá bom? Lari, e daí? Entendeu essa questão da trigonometria? Bom, espero que sim. Qualquer dúvida você berra. E agora falta a última questão. Tá bom? Que é da bissetriz interna e da bissetriz externa. Tá bom, filha? Beijo, querida. Tchau!